Nem sempre é preciso contratar um advogado para resolver problemas com a Previdência Social. Por meio da Central de Atendimento do Governo ou nas agências, é possível contestar as decisões do INSS. Só que muitos aposentados não sabem disso. E duas advogadas se aproveitaram dessa falta de conhecimento dos idosos para cobrar por serviços jurídicos desnecessários. Por falta de informação, muitos idosos são coagidos a contratar advogados para dar entrada nos pedidos de benefícios. Estas imagens foram gravadas na porta da Agência da Previdência, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aqui, as pessoas distribuem folhetos de escritório de advocacia. Uma dessas propagandas chegou às mãos de um gerente do INSS, que decidiu denunciar a prática. O texto dizia, deseja se aposentar? Seu pagamento foi suspenso? Conheça seus direitos. Fale com quem resolve. Mais de 25 anos de experiência. No entendimento da Previdência, o folheto induziu o cidadão a acreditar que só seria possível ter informações e acesso a benefícios, caso procurasse os serviços oferecidos no endereço citado. As pessoas precisam entender de que se ela parte por um lado de pessoas que não são os técnicos, que estão capacitados a fazerem aquela concessão, ela procura um atravessador, o famoso catador de papel, que é aquele cara que te entrega o panfleto e te alicia na porta da agência. No final da história, ela é a que vai ser a maior prejudicada. O INSS entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal contra as duas advogadas que eram responsáveis pelo escritório. Tanto em primeira quanto em segunda instâncias, as profissionais foram condenadas por exploração econômica de serviços públicos previdenciários. A Justiça entendeu que foram violados, ao mesmo tempo, dispositivos da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor e regras de publicidade definidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Cada uma terá de pagar R$ 3 mil de indenização ao Instituto. Além disso, foram obrigadas a distribuir por um ano panfletos com a seguinte mensagem. O acesso à Previdência Social é público e gratuito. Ligue 135 ou acesse o site mps.gov.br.